Boa noite, amigas, amigos, companheiros e companheiras, eu hoje extraordinariamente estou me dirigindo a vocês nesse horário dessa segunda-feira para marcar a memória para talvez eu pudesse falar em descomemorar o golpe que tirou a presidenta Dilma da presidência em 2016. Nesse dia, em 2016, votou-se o afastamento definitivo da presidenta no Senado Federal. Mas essa história começa antes, ela começa na Câmara dos Deputados. Como vocês sabem, quem acompanhou todo aquele transe, todo aquele drama da política, que foi aquele golpe ignóbil contra a democracia, contra a presidenta, contra o povo brasileiro, quem acompanhou sabe que na Câmara, lembra que na Câmara começa o processo. É o que se chama ali, estou aqui, vi aqui de relance meu camarada Paulo Pimenta, com quem ombro a ombro enfrentei esse golpe. Daqui a pouco Pimenta entra aí, espero que ele entre mesmo. Mas, voltando, como vocês sabem, primeiramente na Câmara acontece o que se chama o processo de admissibilidade. A Câmara decide se é o caso de abertura ou não do processo de impeachment. Estou aqui com o camarada Paulo Pimenta, porque nos honra aqui com a presença dele, meu camarada, meu amigo, irmão, guerreiro. Juntos, fizemos muito barulho ali, tivemos uma atuação de muita resistência. Mas, antes de eu passar a palavra para o Pimenta, eu só quero rememorar isso para vocês. Então, na Câmara, se decidiria, como se decidiu, se se aceitava ou não, se era o caso ou não do processo de impeachment, de abrir o processo. Se a Câmara entendesse que não, o processo seria arquivado e fim de papo. Só que a Câmara admitiu, como todos nós sabíamos que ela ia fazer isso, ela admitiu o processo e o mérito, digamos assim, seria julgado, como foi, no Senado Federal. Então, o golpe tem essas duas fases. E vocês devem lembrar também o que foi aquela sessão em abril de 2016, a sessão da admissibilidade. Foi um show de horrores. Ali mostrou-se como o parlamento brasileiro já estava rebaixado. Ele não foi rebaixado só com o Bolsonaro, não. Ele já estava rebaixado ali naquele momento. Como aqueles parlamentares e aquelas parlamentares que votaram a favor do impeachment, como se comportaram, como não tinham qualquer compromisso com a democracia. Se comportaram da forma mais rebaixada, da forma mais moleque. E o ponto culminante nesse contexto, dos golpistas, de quem votou a favor do impeachment, foi o voto de Bolsonaro, que dedicou o voto ao maior torturador brasileiro, o brilhante Ustra, que era o mentor dele. Ele dedicou seu voto. Ali já era para ele ter perdido o mandato, por quebra de decuro. Ter enaltecido um assassino, torturador, como brilhante Ustra. E essas imagens estão bem listas na minha cabeça até hoje. E contigo, Pimenta, quais são as tuas memórias ali daquele fatídico dia, daquela fatídica dia-noite, lá na Câmara, em que a Câmara, por maioria, infelizmente, por larga maioria, admitiu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Boa noite, Vadir. Boa noite, queridos companheiros e companheiras. Olha, Vadir, eu tenho aquela sessão muito presente também na minha memória, por vários motivos. Muitos deputados, eu descobri que eram deputados naquele dia. E Sérgio Reis foi um que eu não sabia que era deputado. Eu não sabia que brotavam aquelas pessoas, porque eram pessoas que nós nunca tínhamos visto. Não tinha nenhuma... Agora, Vadir, foi construído todo um ambiente, naquela comissão especial, a forma como a mídia trabalhou, a forma como aquele consórcio criminoso, a gente enxergava o consórcio se movimentando. E é incrível que tinha uma turma nossa que não acreditava, não enxergava. Tinha uma ilusão... Que podia reverter o processo. Podiam reverter. E é muito importante, Vadir, uma coisa que eu estava explicando agora, que as pessoas muitas vezes não sabem. Existem duas formas de um presidente se afastar durante o mandato. Mas as duas passam pelo plenário da Câmara. O processo de impeachment, ele é julgado no Senado. Mas quando a Câmara aceita, automaticamente o presidente se afastar. E cá pra nós, dificilmente o presidente se afastar por seis meses e retorna depois. Na outra possibilidade, o Supremo Tribunal Federal pede, foi o que aconteceu com o Temer duas vezes, e o plenário tem que aceitar. Por crime comum. Por crime comum cometido durante o mandato. Então, vejam vocês, meus queridos companheiros e companheiras, que nos dois caminhos, o filtro é o plenário. E, no caso, depende do presidente da Câmara, e, em tese, no outro caso, dependeria da PGR, né, Vati? Então, de certa forma, quer dizer, o caminho depende do Lira. Do outro caminho depende do Aras. E os dois caminhos levam pra um filtro, que é o plenário. E nesse filtro, o Bolsonaro necessita de 171 votos. Quer dizer, pra te abrir o processo de impeachment, como é uma medida extrema, é exigido um quórum qualificado. Mas, sem dúvida alguma, Vati, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fui testemunha, né, desde a tua chegada na Câmara, tu, com a tua experiência como presidente da Ordem, como presidente da Comissão da Verdade, teve um papel muito destacado, né, nesse debate. Tanto é que, em pouco tempo, tu acabou ter credenciado como um dos principais parlamentares do país. nesse processo de perseguição da Dilma e, depois, né, na defesa do presidente Lula. Então, eu acho que a gente tem um olhar, né, não de quem estava fora, mas um olhar de quem estava dentro, quem viveu tudo aquilo, né, quem percebeu toda aquela engrenagem se movimentando e que acabou dando no que deu, né, o Odia Lava Jato, o Moro, né, e Bolsonaro, né, e Bolsonaro. que foi o resultado final, né, E, pessoal, é muito importante que eu quero aproveitar e que eu apresento o do Pimenta aqui, eu era um deputado novato, né, eu cheguei, inclusive, lá com um bonde andando. Eu, eu me elegi como primeiro, eu não me elegi, eu fiquei como primeiro suplente, e como, enfim, o PT entendeu, o PT Nacional, o presidente Lula, né, entendeu que era, estava necessitando de um quadro do direito, é, lá na Câmara, na bancada, e, enfim, eu era o primeiro suplente aqui no Rio, é, o presidente me dôou todos os esforços para que eu fosse para a Câmara. E quando eu cheguei lá, né, eu já cheguei com o ambiente totalmente deteriorado, o Pimenta lembra disso, isso foi 2015, né, eu cheguei lá, se não me engano, abriu mais de 2015, já era um ambiente completamente deteriorado, a direita subia, se sucedia na tribuna, é, pedindo prisão do, do Lula, pedindo impeachment da Dilma, né, era um, era algo aterrador, né, eu fui tomando o pé daquilo, fui procurando conhecer o regimento, e foi muito importante para mim, ter tido, né, a parceria, a compreensão de companheiros, já bancada mais experiente, sobretudo, o, 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 o Paulo Pimenta, né, é, novato tem que aprender mesmo com quem, com quem é veterano, com quem já tem mais experiência, eu não tinha nenhum problema com isso, eu perguntava, pedia orientação, pedia conselho, né, e nunca me faltaram, né, eu sempre, sempre tiveram muita solidariedade comigo, particularmente Pimenta, e se tem um saldo, se eu posso dizer que, aquela tragédia, ela deixou um saldo positivo, para mim, né, o Brasil não deixou nenhum, obviamente, mas para mim deixou, foi a amizade que eu tenho hoje com a presidenta Dilma, e a amizade que eu tenho hoje com o Paulo Pimenta, porque, foi na luta, né, foi nos embates, foi, e a gente sabe, né, isso é do temperamento de cada um, do estilo de cada um, nem todo mundo, né, mesmo aqueles que eram, aqueles e aquelas que eram contra o impeachment, nem todo mundo vai para a tribuna, nem todo mundo vai, vai para o enfrentamento, de peito aberto, como a gente, eu encontrei no Pimenta, é, esse modelo, né, porra, tem um cara aqui que, porra, bota para quebrar também, né, porra, é com ele que eu vou, que eu vou colar, e hoje até hoje, né, mesmo não estando, não estando mais na Câmara, né, nesse momento, até hoje, eu e Pimenta, a gente tem uma, uma amizade, uma parceria, né, a nossa atuação, ela, ela continua, né, com essas características, de ele estar com o mandato, eu não estar, mas, se houve um saldo positivo, isso eu guardo, né, e isso é inquebrantável, né, porque, não foi de mesa de bar, não foi, porque eu conheci Pimenta no aniversário, e, não, foi, foi no combate, né, foi no combate, combate duro, que a gente sabia que ia perder, a gente tinha consciência disso, eu sempre tive consciência, Pimenta sempre teve, não tinha como a gente ganhar aquilo ali, não tinha, né, eles tinham uma maioria esmagadora, e já estavam decididos a dar o golpe, desde a eleição, desde a reeleição da Dilma, eles já estavam decididos a dar o golpe, e, e o golpe veio na Pimenta, veio com uma retaliação de Eduardo Cunha, também, já que nós estamos aqui no exercício de memória, né, vocês vão lembrar também, que, havia um processo ético contra Eduardo Cunha, que já havia descoberto que Eduardo Cunha, coisa que todo mundo sabia, roubava, metia a mão, lavava dinheiro, e tinha uma conta no exterior, e abriu-se um processo no Conselho de Ética, e o voto dos nossos três deputados, era o voto fundamental, né, se os três votassem com Eduardo Cunha, eles se livravam, e nossos três deputados, com toda a dignidade, vale a pena aqui mencionar, Valmir Pracidelli, Léo de Brito, quem foi o outro primeiro, foi o... Zé Geraldo, Zé Geraldo, Zé Geraldo, Valmir Pracidelli, Léo de Brito, com firmeza e dignidade, votaram, votaram pela cassação, pela processamento de Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, e ele retaliou abrindo o processo de impeachment. Tem um aspecto que eu acho que é importante da gente entender nessa história também, que é o papel da mídia, né? Eu já era um deputado lá, de quatro mandatos, e fui deputado estadual, no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha, que é a RBS, é muito forte, é muito forte. Desde esse período, desde esse período, eu simplesmente, e eu durante toda a minha vida, pelo menos duas, três vezes por mês, eu participava de debates na Rádio Gaúcha, de vários programas de política, em diferentes horários. Desde esse período, até há pouquinhos dias atrás, agora, quando o Zé Berigar, depois que o Lula foi solto, porque, além de tudo, eu sou presidente do PT, eu nunca mais tive qualquer espaço, para falar. Eu fui líder da bancada do PT durante 25 meses, Rádio, e eu nunca fui entrevistado pela Globo. Quer dizer, o PT é a maior bancada, nós, a maior bancada do plenário, eles tinham aquele programinha de contraponto. A gente via ali, rapaz, a gente via ali, era Randolfe, era Chico Alencar, aquele Júlio Delgado. Molon. Hã? Molon. Mas nunca o PT. E, às vezes, quando eu era no PT, ainda se cachava alguém que... Mas nem eu, nem tu, por exemplo, nunca fomos ouvidos, nunca participamos de um debate na Globo, na Globo News, porque, porque como nós tínhamos uma disposição de enfrentamento, de denúncia, da Lava Jato, da León, tiraram a nossa voz. Tiraram a nossa voz. E nós sobrevivemos muito por conta da nossa teimosia, né? Porque teve uma época, gente, e às vezes eu e o Vadim brincamos sobre isso, que bater no Moro, bater no Dallagnol, bater na Lava Jato, denunciar o golpe, a gente saía do plenário e ninguém chegava perto de nós. Ninguém chegava perto de nós. A maneira como o Dallagnol, como o Moro, eram tratados, quando iam na Câmara, a CPI da JBS, ninguém quis ir para a CPI da JBS. Eu e o Vadim fomos os dois para a CPI da JBS porque ninguém queria ir. A nossa ida para a Madri, atrás do Takla Duran, a nossa ação do habeas corpus para tentar tirar o Lula, quer dizer, outra coisa que nós fizemos e que eles apostavam que quem tinha se enterrado junto com o Lula. Jamais imaginaram que a gente ia conseguir dar a volta, né? E hoje está aqui fazendo essa avaliação, fazendo essa análise. Exato. E em relação a Lava Jato, não tinha essa história. Eu tenho muito orgulho dessa nossa parceria. e sei que muita gente reconhece isso, é verdade. Inclusive, o pessoal está se manifestando aqui, eu estou vendo, é muito bacana. E, Pimenta, é bom lembrar também, é bom que o pessoal lembre, naquela época não tinha essa história de vasajato, hacker, né? Tudo bem, o hacker estava lá fazendo as coisas sem a gente saber, né? Mas tudo isso, que nós dizemos, que agora todo mundo diz do Moro, do Dallagnol, daquela turma, são bandidos, são organização criminosa, etc. Nós dizíamos lá sem ter conhecimento desses diálogos, né? Porque a gente percebia, eu tinha um olhar técnico sobre aquilo. Pimenta era meu estagiário no direito, né? Então, eu ensinei muita coisa para ele lá, e a gente dizia, e não era fácil, não. O Guadir fica com o Silvio, senão chegava nos lugares, o pessoal me tratava como se eu fosse advogado também. Não era, não era, não era, Pimenta, não era fácil, não. Você atacar Moro, atacar Dallagnol, atacar, era, você estava disposto mesmo a comprar o barulho, e nós compramos, né? E valeu a pena, valeu a pena. Fomos derrotados ali, naquele momento fomos. Mas tá aí, o que que tá acontecendo hoje? Presidente Lula, prestes a voltar à presidência, né? Nós vamos atrás, eu tenho dito pra Pimenta, tenho dito pra todas vocês, todos vocês, eu não vou descansar enquanto, nós não vamos descansar enquanto essa turma aí da Lava Jato não sentar no banco do Géu. Acho que eles são criminosos. Eles praticaram crimes, né? Crimes das mais, crimes de lés da pátria, traíram o povo brasileiro, traíram a nação, traíram a democracia, né? Então, eles têm que pagar pelo que eles fizeram, né? E a gente não vai pela régua deles, não, nós vamos dar o devido processo legal a eles, nós não somos iguais a eles, mas eles têm que sentar no banco do Géu. Têm que sentar. Porque se a Lava Jato acabou, mas o Lava Jatismo não. O Lava Jatismo está por aí, né? E tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado no plano da política, no plano do processo legislativo. O que eu mais me ressenti, né? De não ter voltado para a Câmara foi não poder ter dado continuidade no plano do processo legislativo a redesenhar o... a propor um redesenho do sistema de justiça brasileiro. Esse Ministério Público é hipertrofiado, é um monstro, é antidemocrático. Nós vimos como... Não é à toa que o Brasil tem 800 mil pessoas aí, pobres, pretas, faveladas aí nos presídios, e eles usam o processo mesmo para perseguição política. Então, eles têm que ser punidos, mas a existência da Lava Jato, de coisa como a Lava Jato, tem que ser prevenida no plano do processo legislativo. Tu não acha, Pimenta? Com certeza, Vati, com certeza. Se você tem que falar uma coisa, Vati, eu tenho agora... Vai, não? A Fundação Perseu Abramo. Depois nós temos 20 horas hoje, né? Até mais 20 horas, isso. Então, bacana. Obrigado, Pimenta, por ter vindo aí. Abração pra ti. Abração pra ti.